Fala galera, mais um vídeo, e hoje o da UREB, coisou uma atualização, que trouxe esse botão aqui ó, é o botão de reverter os dados, isso irá redefinir seus dados de lutador, incluindo passivas, incubadoras, equipes e o desjuntor de limite, para o que era antes da atualização, você perderá quaisquer novas unidades que ganhou o ninho, se você, tipo, por exemplo, tem várias pessoas reclamando que na atualização as passivas deles sumiram, é só clicar em reverter, que vai reverter todos os seus, seus, seus personagens, as passivas, para o que era antes da atualização, que lançou o sábado, não tem como esconder o botão, não tem como esconder o botão, e clica aqui em reverter, vai ter até aqui ó, É praticamente isso, clique em reverter, ou foi, reverteu, mas como eu não jogo nessa atualização, que eu queria ser contra, agora ele desapareceu, Acho que tem como, ah, tem como usar só mais uma vez, e é isso, então é isso que eu vi, tchau, sim!